O meu amor foi embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida adivinha Tô feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora, como faz um campeão Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi, de violeiro é viola Todo amor que se põe, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na dama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama Paixão de peão é boi, de violeiro é viola Todo amor que se põe, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na dama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama O meu amor foi embora, estou numa boa agora De olho noutra paixão Na maior felicidade, curtindo minha liberdade Minha vida de vião Tô feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi, de violeiro é viola Todo amor que se põe, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na dama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama Paixão de peão é boi, de violeiro é viola Todo amor que se põe, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na dama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama Eu bebo pinga com cerveja e uísque com guaraná Cerveja bem gelada e uísque eu bebo quente Bebo até veneno, mas é do ginegeno que é cerveja com café Cerveja de noite, café de manhã cedo Se ela vai embora eu bebo pra ver se distrai Ô menino que bebe pra caralho Toda vez que a gente brinca ela diz que vai embora Aquela mala me assusta, pronto é do lado de fora Quando a gente quebra o pão, tem perfeito e ela sai Fico doido de saudade De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu boto a mala pra dentro e pra cá E depois de tanto logo Ai eu bebo pra caralho Ai eu bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Depois de uma semana em casa Eu quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessa que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Ai eu bebo pra caralho Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ai eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Oh companheiro É porque a gente não é que eu bebo É o bebo pra caralho Bebe a batizada branca Depois de uma semana em casa Eu quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessa que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela Eu bebo pra caralho Eu bebo Eu bebo Bebo pra caralho Perdoe-me 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 Só se vê touro pulando em festa de rodeio Onde tem moça bonita pode ver que eu tô no meio Então puxa o pole, sanfoneiro, pro gavião cair no arrasta-pé O iadeiro no lobo do marroco e o gavião nos braços da mulher Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico O gavião que voa baixo, tá querendo matar a fone O gavião que voa baixo, tá querendo matar a fone Na verdade todo gavião quando pousa no chão é um pinto que some Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no grito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no grito Gavião rei só fica Gavião rei vai atrás da casa, caro caralho só fica na sobra Quando você vê pena voando é gavião brigando por causa de cobra Quando você vê pena voando é gavião brigando por causa de cobra Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no grito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no grito Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto, é de cobra de pinto, ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no grito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no grito Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto, é de cobra de pinto, ele tá vivendo Pra matar gavião tem instinto, é de cobra de pinto, ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no grito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no grito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no grito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no grito Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco de amor quase louco Espere, ela não vem E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas o cigano é compado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira curro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Em qualquer hora ele empaque Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Oh, Rick Renner E buscar outra paixão Mas ele insiste em bater A mesma tecla A mesma tecla e dizer A mesma tecla e dizer A mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira curro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaque Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira curro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaque Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Vamos lá, Rick Renner Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira curro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Meu coração é cigano E qualquer hora ele empaque Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Eu sou bem, mas tô na moda No meu pago eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou bem, mas tô na moda Eu sou bem, mas tô na moda No meu toque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou bem, mas tô na moda Tem mulher de olho em mim Acha que eu tenho dinheiro Mas não sou tão rico assim É que eu trabalho o ano inteiro Enquanto você viaja Me divertindo e gastando Eu viajo pra ganhar E me divirto trabalhando Eu sou bem, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou bem, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Oh moça, eu tô que não me aguento O sucesso não é tudo Mas é 100% Eu sou bem, mas tô na moda Eu sou bem, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou bem, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Enquanto você no banco Eu te juro pequeno O meu juro tá no pasto Tô engordando e crescendo Tem gente que vem de mim Mas isto não me assusta O gostoso é que no fim É o meu disco que me escuta Eu sou bem, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou bem, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou bem, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou bem, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Música Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Bota a cerveja na mesa que eu tô chegando agora Tenho hora pra chegar e não tenho pra ir embora Vou de olho na menina, ela tá que tá legal Toda mulher fica louca quando pega no meu braço Logo essa bebida pra cá Hoje eu quero tomar todas, hoje eu quero enxugar Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Cavalo que pula muito é na espora que ele cansa Mulher que é muito brava é na cama que ela mansa Na fora tem touro bravo, no seu lombo ninguém fica Este peão vai e volta, parece couro de fio Mas vai ficar melhor Hoje nem que a vaca doça, eu não quero ficar só Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Baile com pouca mulher, é fácil de arrumar encrenca Tô fora de qualquer baile que tiver mulher de penca Fui na casa da vizinha, pra buscar o sal de fruta Ela veio sorridente, com uma cara de bruxa A vida como ela tava linda, eu que já gostava dela Hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Baile com pouca mulher, é fácil de arrumar encrenca Tô fora de qualquer baile que tiver mulher de penca Fui na casa da vizinha, pra buscar o sal de fruta Ela veio sorridente, com uma cara de bruxa A vida como ela tava linda, eu que já gostava dela Hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Do jeito que você me olha, você me faça uma Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Vamos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete, que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derrependo de prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derrependo de prazer Me dá um beijo com essa boca de menina Você é a vitamina que eu preciso pra viver Vem cá, me abraça, faz de mim a sua festa Nessa noite o que eu mais quero é ficar grudado em você Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete, que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derrependo de prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derrependo de prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derrependo de prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derrependo de prazer O bicho pega o desejo, vira fogo Vai ficando perigoso, feito lenha na fogueira E vai queimando, vai deixando a gente em brasa Percurro um monte de casa nessa paixão grudadeira Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derrependo de prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derrependo de prazer Que nem chiclete Joga o seu corpo no meu Eu quero te amar Seu corpo gostoso, caliente Eu vou me entregar A noite é toda pra nós Vamos amar Quero o seu corpo gostoso Suado comigo Seu beijo me veja gostoso E cheira perigo Eu quero você essa noite Todinha pra mim Mas quando o seu amor Chega vou ficar Todo apaixonado Querendo te amar Beija a tua boca E me entregar Mas se você não Me dá teu coração Eu vou chorar E eu vou beber 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 Simbora beber Mas se você não Quisar meu amor Morena flor Eu vou ir chorar E eu vou ficar A noite inteira no bar Mas se você não Me dá teu coração Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar E eu vou beber 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 Simbora beber Mas se você não Quisar meu amor Beber 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 Simbora beber Beber Mas se você não Quisar meu amor Morena flor Eu vou ir chorar E eu vou ficar A noite inteira no bar Eu vou ficar Quando quer quando ela quer ninguém segura 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 Quando quer quando ela quer ninguém segura Ninguém segura essa mulher quando ela quer De manhãzinha tô chegando da folia Ai meu Deus como eu queria uma câmera um cobertor Ela me pega pela ponta da gravata Me derrumba e quase mata de tanto fazer amor Quando quer quando ela quer ninguém segura Ninguém segura essa mulher quando ela quer Ninguém segura essa mulher quando ela quer No meu trabalho tô rendendo nem metade Tô correndo na verdade o risco de ficar na rua Eu chego em casa desse tipo esclareter Ela vem me receber completamente nua Quando quer quando ela quer ninguém segura Ninguém segura essa mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer ninguém segura Ninguém segura essa mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura essa mulher quando ela quer No meu trabalho tô rendendo minha metade, tô correndo, na verdade o risco de ficar na rua Eu chego em casa decidido, espero até ela, vem me receber completamente nua Quando quer quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura essa mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura essa mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer, ninguém segura essa mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer, ninguém segura essa mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura essa mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer, ninguém segura essa mulher quando ela quer Eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando, nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá trabalho, tem mulher que dá problema Tem mulher que dá, que dá, que dá galho Tem mulher que dá esquema Tem mulher que dá um jeitinho, jeitinho pra dar uma chorada Tem mulher que dá, tem mulher que dá, tem mulher que dá carinho Tem mulher que dá porrada Eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando, nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá, tem mulher que dá bom dia Tem mulher que dá orgulho Tem mulher que dá, que dá só alegria Tem mulher que dá barulho Tem mulher que dá prazer Tem mulher que dá desgoto Tem mulher que dá, que dá, que dá prazer Vontade de dar estampada no rosto Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá na cara Tem mulher que dá despesa Tem mulher que dá, que dá e não para Tem mulher que dá tristeza Tem mulher que dá bobeira Tem mulher que dá confusão Tem mulher que dá, que dá, que dá canseira Tem mulher que dá paixão Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando